Olá, eu sou Kika Carvalho, sejam bem-vindos à minha primeira individual das promessas que a gente fez. Essa é um conjunto de trabalhos que fala de uma pesquisa em torno da cor azul também, uma pesquisa que eu tenho desenvolvida há seis anos, mas traz pontualmente resultados de três residências que eu participei nos últimos três anos, Outra Margem, Vitória, Vila Sul, no Guilherme de Bahia e, recentemente, Angola Air, em Luanda. E esse conjunto de trabalhos aqui, especialmente essa pintura da ilha, acho que é um espaço que me localiza geograficamente, que é de onde eu vim. Então, aqui é uma vista de fora, não é a vista de quem está residindo nessa ilha, mas é uma construção de imagem de expedição, dessa coisa da terra vista. Como esses trabalhos se constroem muito no espaço de deslocamento, e esse deslocamento é também político, social, é ideológico, de alguma forma, de pensar nesse outro eixo global, o eixo sul, que foi por tanto tempo negligenciado e apagado na história, que é uma retomada que a gente tem feito nos últimos cinco anos, sobretudo os artistas de cidência, e voltar para essa ilha com esse olhar de quem reside nela e que sujeitos ocupam ela. E é uma questão que envolve desde as minhas primeiras impressões, assim, na infância, de pensar a minha própria questão de identidade, de uma família diversa em origens, e ser uma criança negra que se percebe quanto negra desde muito cedo, por conta dessa diferença, visualizar um atravessamento atlântico por conta disso. E aí, finalmente, esse atravessamento, ele chega. E quando esse atravessamento chega, há muita quebra de expectativa, desilusões, mas também criação de novas experiências, humanização, retirar um pouco da romantização que a gente constrói em alguns aspectos. E entender esse lugar com a sua história, com as suas contradições, com os seus paradoxos, e respeitar isso de alguma forma, ao mesmo tempo que a gente problematiza. E certezas são coisas que a gente vai perdendo, né? Com a medida que a gente vai vivendo. E essa exposição, ela vai trazer sempre o azul presente no meu trabalho, por conta da minha relação, no território que eu moro, de estar em volta do mar, ter o mar como uma paisagem constante na vista, e é difícil falar de mar sem falar das pessoas que vivem dele, né? Então, essas colagens, por exemplo, são uns trabalhos que fazem parte da série Filhos d'água, dessa relação de cidades litorâneas, né? Pessoas negras ou racializadas que sempre tiveram essa convivência de uma forma mais harmoniosa, sem muita exploração, respeitando os ciclos da vida. e que, de alguma forma, essas histórias vão se perdendo em detrimento de outras, né? Porque a gente tem sempre uma história oficial contada pelo dominador. mais que apesar disso, a gente ainda vive e vai mantendo essa relação de uma forma quase que natural, assim. Os anos se passam, os problemas da globalização acontecem, mas existe uma vida ainda que pulsa, apesar dos traumas, apesar das violências, apesar da colonização, apesar do capitalismo ou todos os outros sistemas que dão errado, essa vida ainda existe. E eu acho que é importante poder falar disso, né? Construir esse conjunto de imaginários onde a gente não seja uma distopia pensar o nosso corpo em um ambiente que não seja da violência, da exploração, da criminalização, que já está posto aí, né? Nas grandes mídias, televisão, jornal, todo tipo, aspecto que nos representa desde os tempos mais antigos até a contemporaneidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.